Prévia Hummm Fiquei com malnese até no nariz Quando há animaizinhos em casa Essa energia pode ir até para os animaizinhos Cuidado Qual será o melhor? Unidunite salamemingue O escolhido foi Você Nosso Ruta Ó dia ó vida Casa Vídeo completo Bom dia Um pão Francês Dividei em 3 partes E cá estão Dando uma ajeitadinha Aqui nos miolos E aqui nós temos O nosso trio de sandubinhas Vem assim Ali o Rootog Num terço do pão Que é com purezito e xuxicha Aqui o x-ovo Que é ovo com malnese Eu coloquei um orégano Por cima E temos o minichuripão Pão com mundinhas de Toscana Coloquei Não temos chimichurri Coloquei Vinagretito E vamos experimentar Vamos começar No Rootog Ops Esqueci de complementar Com a mostarda E o ketchup Aproveitar que temos né Hum Hum Bom O x-ovo Fiquei com malnese até no nariz E o nosso xuripão Com bundinhas de Toscana Livre e Inagredito Qual será o melhor? Unido, nite, salame, mingue O escolhido foi vo-se O nosso Rootog Em minha Reflexão De hoje Hoje eu quero falar Sobre as energias Que circulam Ao nosso redor Algumas vezes Estamos cercados de pessoas Com energia pesada Elas próprias Nem se dão conta Do quanto Tornam o ambiente pesado Existem pessoas egrégoras Que absorvem mais Essa energia E até adoecem Quando há animaizinhos Em casa Essa energia Pode ir até Para os animaizinhos Cuidado Podemos dizer Que essas pessoas Negativas Se comportam Como aquela Hieninha Do desenho Ó guia Ó vida Ó azar E as palavras Também Chamam Os acontecimentos Pensar negativamente Induz A falar Coisas negativas E as palavras Se transformam Em pura energia Para quem escuta E para a própria pessoa Que profere Claro Porque a vida Nunca irá pra frente É claro Que reclamar É normal Quando a situação Não está muito favorável Soa tipo Como um desabafo Muitas vezes As situações Do dia a dia Já são pesadas Então Tente ser leve E ao invés De enaltecer Os problemas Buscar soluções Em meio ao caos Tamo junto Tent 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 Tent